Fala dessa multidão que estava com Jesus, entre eles paralíticos, cegos, a mulher que vai ser mãe, a mulher que já deu a luz. Eles virão, retornarão e o Senhor os acolherá na sua alegria. E termina o texto de hoje de Jeremias dizendo, soltai gritos de alegria, porque eu sou para vós um pai. Meus queridos irmãos, esse pai não esqueceu os filhos, por isso permitiu que o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência é o Senhor Jesus, que tem uma relação íntima, próxima com o pai, permitiu que ele oferecesse a sua própria vida, em sacrifício, para o salvar. O Senhor Jesus foi compreensivo, é uma palavra que nós não gostamos muito, mas foi compreensivo para com os ignorantes. Com aqueles que estão transviados, se perderam na escuridão, tomaram outros caminhos, porque ele revestiu-se da nossa humanidade, da nossa pertença. Não tem vergonha de nós, olhamos para a cruz e lá está o nosso jeito, o nosso corpo, porém, não atribuiu a si mesmo o sacerdote. Foi Deus que o elevou a esta honra, por isso nós ouvimos, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu misericórdia. E é esse sacerdote, queridos irmãos, que agora tem uma multidão a seguir, e ele está passando, já chegou até o filho de Timeu, Bartimeu, chegou até ele a notícia. O Nazareno, ele está vindo na sua direção. O cirurgião, o século, o século não pode vê-lo, mas o século pode senti-lo, ele de fato está aqui. E para ele nada é impossível. E ele começou a pedir, eu posso ouvi-lo, eu posso senti-lo, e eu sei que o Senhor pode fazer algo, é recuperar a minha vida. Eu quero ver tal qual disse João Com os meus próprios olhos Os meus olhos irão contemplar A face de Deus E ele começou a gritar Filho de Davi Porque meus queridos Porque tem piedade Porque eles achavam que aquela deficiência Era um pecado Que veio os pais, os antepassados Aquela deficiência Era um estado Fora da graça de Deus Aquela deficiência Deixava este homem ali A beira da estrada Ele não participava com os outros Ele não aprendeu outra coisa A não ser receber as respostas Isso não é dignidade Ele estará sentado Sobre as pernas À beira do caminho E as pessoas que ali estavam Os discípulos Disseram Você para de incomodá-lo Porque pensaram eles O que esse homem tem para oferecer a Jesus Ele só fez as bolas Mais nada Ele passou a vida aí Sentado sobre as pernas Não sabe fazer nada E agora Nós estamos passando Ele quer alguma coisa Do Divino Mestre E começaram a pedir Para que ele ficasse carado Jesus parou E disse uma palavra Os discípulos Chamaram E eles foram até o homem E disseram Coragem Porque ele está Abatido Sentado ao chão Quem está ali naquela situação Há tantos anos Não tem coragem Para outra coisa A não ser para aquilo que faz Levante daí Porque sentado ao chão A beira do caminho Não é lugar Para aqueles que alcançaram Que foram alcançados por Jesus Para aqueles que Jesus encontrou Nós não ficamos mais No lugar que estamos Nós vamos até ele Então Ele vai tirar A veste da miséria A capa Depõe a capa Fica em pé E ele não caminha Mas dá um pulo Eu quero o quanto antes E chega até Jesus Meus queridos Esse encontro Que nós temos Com Jesus Nosso Senhor Você não tenha Vergonha Não tenha receio Deixe a porta Da sua vida Escrancarada Diga a Jesus Eu quero o Senhor Tudo o que vem De vós Faça em mim O que for Da sua vontade Porque o Senhor Quando vê o nosso encontro Sempre vai interrogá-lo Você acredita? Você quer? Você quer ser Uma outra pessoa Uma obra nova Diante de Deus? E cabe a você A responder Sim, Senhor Eu quero Transforma a minha vida Cura-me E ele vai Até Jesus Jesus pergunta Que queres Que eu Te faça? O servo Ele altamente Respondeu Mestre Eu quero O seu ensino A sua sabedoria Eu quero Ver com os próprios Olhos A palavra Viva De Deus Acontecendo Diante de mim Falando Comigo Mestre Que eu veja Jesus Diz a ele Você pode ir Vai Não fique aí Não fique aí mais Pode ir A tua fé Te salvou Você vê Então abre as portas E convide Jesus Para vir Para entrar Ele abre os nossos olhos Dá discernimento Sabedoria Ele Recuperou a vista E seguiu Jesus Pelo caminho Nunca mais Vou o deixá-lo Os meus olhos Viram a salvação Eu vou Perseverar E emanecer Nesse caminho Com os olhos Esmulgarados Apertos Não só O rosto Mas os olhos Da minha vida Estarei Olhando Captando Recebendo Tudo que a vida Pode me dar Porque vem de Deus E eu vou Oferecer De um modo Melhor Aos meus irmãos Então meus queridos Você agradeça A Deus Hoje As crianças Receberão A primeira Iluminação E receberão Da sua mão É você Que vai entregar A luz Para que o pai Padrinha Madrinha Ilumine Elas serão Batizadas Mas precisam Ser pastoreadas Pelo pai Mãe Padrinha Madrinha Eles terão Eles terão Espírito Então Quando Você é convidado Para Essa Graça De ser O padrinho A madrinha Foi convidado Para ser Pai De um filho Um filho Que tem o Espírito De Deus Esse filho Não pode Crescer Orientado Pelas trevas Conduzidos Pelo demônio Não pode Por isso Que Deus A igreja Dele Deu O padrinho E a madrinha O pai E a mãe E a oração De todos nós Para que a Criança Que é Batizada Ela Desenvolva Iluminada Pela luz Que é Cristo Jesus E os cuidados Do pai Que é Crê Em Jesus Alimenta Sua vida Dele Assim como Também a mãe Para A madrinha Eles Darão A essa Criança O sinal Olha lá A luz Olha ali As trevas Olha aqui O caminho Se você Escolher Isso Se você Optar Por esse caminho Que é Jesus Você terá A força Dele E nada Te impedirá De viver Em nós Mas olha aqui Aqui estão As trevas Olha que você Não consegue ver Enxergar Na escuridão Esse caminho Traz dor Tristeza Tristeza Sofrimento Isso aí É o pai O padrinho A madrinha A mãe Por isso que você Vai entregar A vela Vai entregar A luz Para que ilumine A vida Desses adultos E que essa criança Cresça na vida Iluminada Por Cristo Jesus Quando Os dois ministros Acenderam Essas velas Eles tiraram Na um cinto Pascal A vela Que vai acender A vela Do padrinho Agora E depois Você vai entregar Você vai dizer Eu também Já fui Instrumento Eu Já fui Profeta Eu sou Sacerdote Sacerdotismo Eu sou Batizado Eu sou Da família Real De Cristo Por isso que eu tenho Essa graça De não guardar Para mim Mas entregar Para os meus queridos Amados Irmãos A luz Que é Cristo De modo Especial Quando eles Batizam Os seus queridos Amados Atulhados E filhos Que Deus Que dê essa graça Cuide bem Os seus atulhados Reserve um tempo De oração Para Com os seus filhos Vamos cantar O padrinho Pode vir aqui